O nosso sentimento é indescritível. Até agora a ficha não cai, né? Ter a chave em mãos, finalmente. A gente chega aqui, vê como é que foi tudo montado aqui. Tudo deixado assim, do jeitinho pra gente se sentir em casa. Nossa, é bom demais. O sentimento é muito bom. Mais um dia de entrega de chaves no Parque Cerrado, o maior empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, em Minas Gerais. As primeiras entregas desse mega projeto iniciaram em dezembro de 2022. O empreendimento tem 2.280 apartamentos, distribuídos em 12 condomínios. E a entrega agora é do Residencial IP, contando com 7 blocos, somando 140 unidades de 2 quartos. E os moradores já estão chegando ansiosos pra ver de perto o seu tão sonhado AP. Sensação de muita gratidão, felicidade, né? É um sonho de anos. A gente conseguiu conquistar graças a Deus e graças a encampo. Um atendimento ótimo, um engenheiro superprestativo, respondeu todas as dúvidas que a gente tinha. E assim, aquela primeira entrada é difícil não conter emoção, né? Quando você entra lá dentro ali, você vê que aquilo ali é seu. O sentimento é muito bom, de verdade. Sair do aluguel e ter minha casa própria, colocar minha casa do jeito que eu quero, do jeitinho aconchegante que eu e minha família gostam, não tem sensação melhor. Localizado na região norte de Belo Horizonte, o Parque Cerrado vai proporcionar aos moradores toda a comodidade e infraestrutura de um bairro planejado. Em parceria com a Prefeitura, o bairro tem posto de saúde funcionando, além de uma linha de ônibus que atende toda a população do Parque Cerrado e conta também com praças públicas com equipamentos de ginástica, ciclovia, guarita pra segurança 24 horas nos residenciais, além de toda a infraestrutura de conveniência completa na porta, como padaria, minimol, supermercado, ótica, lanchonetes e muito mais. Aqui os moradores vão poder aproveitar cada espaço de lazer com a família e com seus amigos. Acabamento muito bem feito, a janela foi uma das coisas que me chamou muita atenção, de boa qualidade. A cerâmica da cozinha, por exemplo, e do banheiro também gostei muito, achei muito bonito. Realmente o medo existe, né? A gente realmente acha que não vai dar conta, mas quando a gente senta com o corretor pra fazer a avaliação e o orçamento, a gente vê que as parcelas e as taxas são anexadas ao orçamento da família. A gente não pode incomodar de ficar no aluguel e achar que a gente não tem condições de chegar, né? Porque a gente chega onde a gente quiser. Primeiramente, com Deus a direção de tudo, né? E se tiver uma empresa compromissada, igual o Ecampo. Continua batalhando, continua buscando que uma hora vai chegar a sua vez, como chegou a mim e chegou da minha família. Desafios são pra ser vencidos mesmo, então a gente tem que acreditar, ter fé, força e coragem. A gente alcança. Tá aqui, ó, a prova disso. Você tem um sonho e agora já tem a chave. Pode entrar, a casa é sua!